Thiago Feltri, Diego Souza, deixadinho, Alexandro pro Diego, limpou, outro chapéu que lance, GOOOOOOOL!!! Laço de Diego Souza!!! É do Vasco!!! Olha o Diego, o chapéu, sem deixar a bola cair, de novo pra você, agora, tirou o zagueirão, e com muita categoria, vamos ver de novo o chapéu. Vai lá o Nenê pra fazer a cobrança, e aqui no Você Comenta, o Gilvan disse o seguinte, tem que ter 5 de acréscimo, será que o juiz vai ter coragem? Vamos ver já! Lá vai pra cobrança o Nenê, Nenê vai pra bola autorizado, fez o levantamento, olha o Rodrigo, o toque, Rafael Vaz!!! Vaz, GOOOOOOOL!!! Do Vaz, GOOOOOOOL!!! Rafael Vaz, pra explodir a torcida vascaína, o toque de cabeça no pé esquerdo que é o bom, ele soltou o pé, de Rodrigo, sem querer, pra Rafael Vaz, pra estufar a rede rubro-negra. Rafael Vaz, personagem, entrou no... Bola por dentro, o Pikachu dominou, tocou por dentro, o Rios ajeitou o Galhado pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer, GOOOOOOOL!!! 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 Do Vasco!!! É do Vasco!!! O Pikachu com a direita, o Bruno Cesar com a canhota, vem uma bola sem peso, vem Bruno com a canhota, bateu, GOOOOOOOL!!! 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 Do Vasco!!! Bruno CESAR!!! Ele jogou uma bola sem peso, por cima da barreira no ângulo! Ângulo! Festa do torcedor vascaíno! Jogo, aqui pelo lado direito, ainda o Iago Pikachu. Boa tabela, tem a chance! Gol do Vasco! Iago Pikachu! Rios espera o cruzamento, o cruzamento é para o Paulinho! Gol! É do Vasco! Paulinho! O garoto marca um gol importantíssimo! Um gol para a Liga! Agora um vacilo grande do Douglas, e que quase culmina com o segundo gol Santista. O Vasco tenta se aproveitar dessa situação. Bola para a Thales, ele vai subir, toca de cabeça! Gol! Ederson! Para o Vasco! Agora o que é o futebol, meus amigos? O que é o futebol? O Santos teve tudo para fazer o 2x1! Os jogadores se enrolaram! O Vasco foi valendo! O Eduardo Costa como se fosse um meia lá pela ponta direita, recebe, trabalha, toca no centro para o Bernardo, Diego Souza se desmarcou, Bernardo carregou, trabalhou, tocou no Diego Souza, Diego Souza domina, ajeita na direita para o Alain, Alain fez o levantamento do Alexandro! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Lá, Alain fez o Andro, abre o Cacar da decisão! E faz as festas da torcida do Vasco! Lange Escovar, joga individual, sobrou o Nenê, bateu para o gol! Lá, Alain fez 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 o gol! Nos acréscimos! Para confirmar aquilo que eu dizia! Ele vai para a bola, tentou chegar nela, chegou, devolveu, Pabllo, da entrada na área, arrumou, apontou, levou a bomba, agarro goleiro, largou ele de movimento, aguardou! Vasco! Vasco! É gol do Vasco! É gol do Vasco! É gol do Vasco! É gol do Vasco! Gol! Do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco! É! D! M! M! U! M! T! O! Edmundo! Vasco! 46! Um minuto além do tempo! Está nervoso, hein? Olha o Fagner, olhou para dentro da área, faz o cruzamento do lado, o cobre subiu, toca de cabeça no canto! Gol! Gol! É do Vasco! Elton, para o número 39 de cabeça! Aos 34 minutos, segura o tempo de jogo, o Vasco empata aqui em São Januário! Elton subindo o bolo! Marcelo Zilmarrone, volta no Danilo, segurou, cruzou, bora para a Filipe Vasco! Gol! Felipe Bastos, gol do Vasco! Este o torcedor do Vasco, quase estrangulado nas arquibancadas de São Januário, mas promove uma festa enorme de todo o elenco do Vasco, de toda a torcida do Vasco. O lance pela direita começou bem, primeiro com o Tales, que bateu para o gol, o Thiago pegou, foi buscar o Rossi, fez o cruzamento, eles ainda se enrolaram lá, o Danilo e o... Para a tentativa do Alain, devolveu o Eder Luiz na área, tocou para o meio, a chance E o gol! E o gol! Gol! O do Vasco! Na sobra dentro da área Uma bomba pro gol Nessa jogada ali de fundo O Alain pro Eder Luiz O Eder Luiz invadiu Tocou pro meio E o Bernardo Encheu o pé Bernardo Camisa 31 Trabalha sempre com a canhota Pikachu agora sim levantou o segundo atralho Olha o gol Subiu o Giovani Gol Marrone É do Vasco Saiu Desentava o torcedor do Vasco Em São Januário O Vasco organizado prometendo uma boa temporada em 2018 Olha o Galhardo cruzou o Hildo Gol Gol do Trembala É do Vasco Domina, toca, não tá mais comigo Gol de videogame do Vasco De um lado pro outro De um time que sabe o que faz com a bola no pé Galhardo cruza, Hildo se infiltra Bola pro fundo do gol Alô Alô Grupo 5 O Trembala vem aí O Gigante da Colina ressurge no continente depois de 6 anos Saberidade do camisa 10 do Gigante da Colina Partiu Nenê Vai pra bola Pé esquerdo Gol do Vasco Gol do Vasco Pé esquerdo Goleiro pro lado Bola pro outro É o nono gol de Nenê no campeonato brasileiro E o pra cima dele o Wagner Love Esse é o Júlio César Agora o jogo esquenta Nenê Pode até bater Pro Júlio César Bateu pro gol 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 do Vasco Júlio César Ele recebeu do Nenê Uma caída do Cássio Esperto Colocou por baixo do goleiro do Corinthians Você vê o toque que ele dá pro Nenê E aí chega o Júlio César Chega a marcação atrasada do Calvi Esperto Júlio César coloca no fundo da rede E faz a festa com a sua torcida na sua casa Agora Aos 27 minutos do segundo tempo O Vasco tem um O Corinthians não tem nada O Júlio César estufou o peito Dominou a bola Partiu pra cima Partiu com vontade Tocou pro Nenê Passou pra receber Na saída do Cássio Ele deu um toquinho E aí Minutos quase 48 Danilo Barcelos Na trave Voltou a chance de cabeça Gol Tiago Reis É do Vasco 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 Enrique ficou Pode ter a chance do chute O passe saiu pra Guarim Gol Olha ele aí Guarim pro Vasco Numa chegada intensa Amanhã depois de você decide Olha o Donizete arriscou Bateu de novo Gol O Vasco É do Vasco É do Vasco Lançamento pra área Luizão aí Ele é perigoso Dominou o Mauro Galvão Fez a quinta Lindo lanche Olha o gol Olha o gol Olha o gol É do Vasco É do Vasco Lá vem o Vasco No